Tem coisa mais cafona do que riquinho afetado? Você já percebeu que quase toda burguesia é meio brega? Eu estou tratando esse assunto porque o nosso espaço também é de comportamento e noto que estamos diante de uma patologia do nosso tempo. Nessa era do corpo, do exibicionismo nas redes sociais e da imposição das aparências, se nós não nos cuidarmos, em seguida qualquer um de nós, mesmo os não burgueses, os não riquinhos, caem nessa cafonice, que quase sempre está ligada ao exagero. O excesso de cirurgia plástica, por exemplo, vamos combinar, cada um evidentemente é livre para fazer o que bem entender da sua vida, mas tem um ponto em que o repuxe tira totalmente a naturalidade da pessoa e não é só da mulher, não, tem homem que está se transformando em boneco de cera. O apego excessivo por marcas de roupas, um outro exemplo, e exibir isso para todo mundo ver, tchê, é over, como se diz, e tudo isso impacta em requisitos técnicos de credibilidade, até mesmo profissional, pessoal, é o que se chama de caracterologia humana. Ora, uma pessoa excessivamente montada, excessivamente artificial, evidentemente passa a artificialidade, passa a desconfiança. Sem falar do riquinho abusado, aquele meio nojento, que diz respeito aos mais simples, trata todo mundo como inferior, que troço desagradável, os poderosos idem, coisa feia, dá poder a uma pessoa e você a conhecerá. A ostentação como um tudo é ridícula, ter ou ser o que de melhor você puder, ok, mas transformar isso num porta-estandarte, ou num bloqueio para o simples, o singelo, o barato, só para provar essa riqueza, o poder para os outros, para mostrar, aí é que vem a breguice. Mas aí podem me perguntar, Cleber, você como um consultor de reputação, qual é que é o ponto? O ponto é a essência de cada um, não tem uma resposta padrão. A questão é preservar a essência e fazer com que esses adornos, digamos assim, valorizem o melhor de cada um de nós. A gente diz na comunicação o seguinte, é a melhor versão de nós mesmos, mas de nós mesmos. Aí normalmente é que reside a elegância, o ponto ideal de cada um. E às vezes até na simplicidade. Tem elegância na simplicidade, não no simplorismo, ou no desleixo, que daí já é um outro tipo de breguice também. Pode pintar, colocar botox, usar marca, tudo pode, mas não artificializar você a ponto de virar no fundo, no fundo, como se diz lá em casa, com um bocó. Ah, anda de carrão, usa marca, está todo empinadinho, rico, cresceu na vida, mas não deixa de ser um bocó. Ou tem uma frase que diz assim, fulano é tão pobre, mas tão pobre, que só o que ele tem na vida é dinheiro. Então, a melhor versão de nós mesmos. Esse é o ponto, com verdade e sem exageros. Me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Kleber Benvenu com Gênio no final. Até amanhã e vamos com fé.